Os Jogos Estudantis da etapa regional ocorreu nos dias 3 a 8 de junho em Confresa. Reuniu 376 atletas de seis cidades. Na categoria sub-15, que vai de 12 a 14 anos, foram classificados vôlei masculino e handball masculino da Escola Militar Tiradentes. E no futsal feminino e futsal masculino, foram classificadas as equipes da Escola Teotônio Carlos da Cunha. No basquetebol, foi classificada a equipe de São José do Xingu. Já na categoria sub-17, que vai de 15 a 17 anos, as equipes da cidade de Vila Rica, de futsal masculino e handball masculino, é que foram classificados. E a equipe de basquete masculino de São José do Xingu, irá representar a cidade na etapa estadual. Já Confresa, foram classificadas as equipes vôlei feminino e handball masculino. O secretário faz uma avaliação do evento. Ficamos muito felizes, embora organizar um evento dessa envergadura não é fácil, porque envolve toda uma logística, envolve segurança, envolve alojamento, alimentação, então é uma estrutura muito grande para poder receber as delegações que vieram. Mas ficamos muito felizes com o resultado. Tanto na abertura do evento, que foi muito bonita, durante as competições também tivemos as competições de uma forma muito tranquila, os atletas se comportaram muito bem, até o momento em que se sagraram campeões e voltaram para os seus municípios, classificados para a fase estadual. Confresa já é tradição nos jogos regionais, nos escolares e nos jogos estudantis, ele ser referência. E, graças a Deus, mais uma vez, Confresa se firmou como uma das melhores equipes, um dos melhores municípios na região em termos de classificação para a fase estadual. Fomos muito elogiados pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, pela condição que foi oferecida para os atletas e as delegações. As delegações em si, ao sair, agradeceu e elogiou muito a forma com que foram recebidos, a forma com que foram tratados os alojamentos, a rapidez no atendimento para as necessidades que tinham no percurso, que geralmente acontece, de forma que nós ficamos agradecidos, porque conseguimos fazer um evento com muita qualidade no município de Confresa para atender os jogos escolares. Agradecer ao coronel Escolar, com toda a corporação da Polícia Militar aqui no município de Confresa, o delegado Victor, o corpo que também, com a equipe da Polícia Civil que esteve conosco, o Conselho Tutelar, que também esteve muito presente conosco no evento, inibindo toda e qualquer ação que as pessoas pudessem querer fazer durante os jogos, no sentido de aliciar ou passar qualquer produto ilícito para os atletas. De forma que eles atuaram de uma forma muito bonita, muito pontual, e nos ajudaram muito para que esse evento pudesse acontecer. E aí nós só temos a agradecer a essas pessoas mencionadas pelo que fizeram por nós, pelo município de Confresa, para que esse evento pudesse ser o sucesso que foi. Secretário, seis equipes classificando para a etapa estadual para disputar os jogos estaduais. Agora, a Prefeitura vai dar respaldo a essas equipes a participar? Com certeza. Todos os anos a Prefeitura sempre esteve muito disposta a poder fazer essas ações. E foi uma vontade muito grande do Prefeito Rony que esse evento acontecesse em Confresa. E você pode ter certeza que essas seis equipes classificadas, elas também terão a oportunidade de disputar a fase estadual. É lógico que nós estamos monitorando para ver se está acontecendo os treinamentos adequados para que possa acontecer. Porque quando chegamos na fase estadual, é um outro nível de qualidade e de preparação para que eles possam, de fato, chegar e competir com qualidade.